Fala galera, vocês estão prontos para os Jogos Especiais? Ministério Adolescente da Igreja Vinho Novo preparou algumas brincadeiras muito legais para você aproveitar. E é isso aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no like, de apertar o sininho para não perder nenhuma notificação. Se inscreve e seja membro, você tem lá todas as opções para você, se você quiser nos ajudar para que nós possamos crescer cada vez mais e trazer um conteúdo de qualidade para você. É isso aí. E aí o esquema vai ser o seguinte, são duas equipes, cada equipe vai escolher um representante. Cada representante vem aqui e nós vamos fazer algumas perguntas, perguntas bíblicas básicas e tal e tal e tal. Quem chegar primeiro responde, quem responder corretamente vai fazer a outra equipe comer uma coisa desse item, desse negócio aqui ó. comer alguma coisa que está aqui dentro ó. E se a equipe errar, aí automaticamente o líder come. E a gente não sabe o que tem aqui dentro, por isso que vai ser super engraçado. Tem até a agulha ali para o pessoal, então está suave. É basicamente isso a brincadeira. E eu estou aqui com essa galera, toda animada, vamos fazer um conteúdo aqui top. Quem é bom de bíblia aí? Quem é bom de bíblia? Eu quero ver se você sabe de escola bíblica dominical e todas as bíblias aí, então vamos lá. Cada um com essa equipe, meninos contra as meninas e vamos lá. Então vamos lá para a primeira pergunta. Pergunta número 1. Quem foi lançado na cova dos leões? Ah, não é só bíblica. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Gente, dá um close aqui na cara de nojo deles. Dá um close na cara do João. Ó, presta atenção, não pode escolher, tá? Nobre muito, meu irmão. Então. Então vamos lá. A resposta está correta. Nosso amigo pegou uma cenoura. Nosso amigo pegou uma cenoura, vai ter que comer. Vamos lá. Vai com tudo, mano. Cabe os dentes. Estamos aqui com nossos dois participantes. A gente tem que falar, apresentar os irmãos, né? Pra ficar interessante. Rebeca e Fernandinho. Rebeca e Fernandinho. A segunda pergunta é... Qual instrumento Davi gostava de tocar? Davi gostava de tocar. Davi gostava de tocar. Davi gostava de tocar. Eu vou te tocar. Ai, meu Deus. Eu vou te tocar. Ai, meu Deus. É o primeiro de vocês. 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 Alguém, chama o Samu pra dar a mão da irmã. Eu não quero mais brincar. Ele bateu o primeiro. Ele bateu o primeiro, tá bom, tá bom. Responda, irmão. Arpa. Arpa, aleluia, irmão. Vamos lá. Ai, meu Deus, tô nervosa. Minha mão vai doer de novo. Preparados? Estamos aqui com nossa querida participante. Juliana. E nosso querido amigo? Batei, João. Isso aí. Não tem microfone nenhum aqui. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Quem são conhecidos como os patriarcas da Bíblia? Um, dois, três. Valendo! Vai! Vai! Cuidado! Volta! Volta! Abraão, Isaac Jacó. Ela bateu primeiro. Ela bateu primeiro. É verdade. Mas ela bateu e ele bateu depois. E a resposta está exata. E a resposta está exata. Nosso querido amigo. O castelo parava. Vai! Vai, come aqui comi. Vai ter que quebrar e comer. Quebrar e comer. Quebrar e comer. Meu Deus, gente. Não come inteiro. Não come inteiro. Não come inteiro não. Não come é top. Comeu? Comeu? Valeu, então. Valeu, valeu. Tá bom, tá bom. Obrigada. Valeu, valeu. Mais salva de palmas para ele, galera. Mais salva de palmas. Que o nosso irmão, o nosso placar está empatado. Nossas meninas estão aí, guerreiras. Muita gente não sabe de Bíblia. Mas nós vamos conseguir, não é? Vamos aí, irmã. Que isso, irmão? Todo mundo sabe de Bíblia. Essas meninas de hoje não estão sabendo de Bíblia. Pastores. Mentira! Havia um novo ensino na Bíblia. E inclusive aproveitando para a propaganda, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, seja membro e participe aqui conosco que nós estamos gravando vídeos com conteúdo direto para você. Venha para a próxima semana para passar vergonha com a gente. Vamos lá? Exatamente. Vamos para a próxima equipe. Essa pergunta é mais difícil. Nem tanto, sim. Mas vamos lá. Eita, deu uma pita aí, gente. Glória a Deus. Vamos lá. Pergunta. Na transformação... Na transfiguração, perdão. Quem apareceu ao lado de Jesus? Na transfiguração, quem apareceu ao lado de Jesus? Um, dois... A gente armou! A gente armou! A gente armou! A gente armou! O outro de Jesus. Postura, postura. Mицinha, mão na orelha. Um, dois, três. E aí, cadê os juízes, juízes? Os dois ganhei! Os dois ganhei! Os dois tomem! Vamos ter a consideração final. Um pouquinho mais depois! Gente, para não ter briga, os dois pegaram do item misterioso e os dois vão comer, entendeu? Nosso querido irmão aqui pegou um limão e como é costume a gente já começa com quem foi criado primeiro, foi o homem então vai o homem comer primeiro! O Mike, como é meu amigo, ele vai dividir comigo! Eu concordo! Eu concordo, concordo, concordo. Eu vivo muito dos jovens que não ganham a Bíblia. Quem vota assim? Eu! Corre, 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 corre. Caique, eu sou tua fã. Grava a cara deles. Vai. Printem. Tchim, tchim. Grava a careta. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. Vai, irmãozinho, vai, vai, vai. Não vai digerir a semente, vai. Volta, volta. Volta, gente, a nossa careta tá gostoso? Tá ótimo. Água, cadê a água, cadê a água? Água, água pra nossa participante. Não encosta a boca, o coronavírus, tá? Guess what, bitch? Coronavírus! Senhora? Senhora? Eu comi um limão aqui, mas a minha querida amiga... Não! Não volta! Quem vota pra gente não comer um maracujá? Mano, eu tô chocada com esse povo. Tu tá aí, né, velho? Não, é que um se ferra, todo isso se ferra. Tá, é a lei, é a lei da vida. Aqui! Só botaram o meu maracujá. Ei, mano, não joga o maracujá fora. Tchim, limão aqui em cima! O maracujá... Eu não consigo tirar, gente! Mima! 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 Tem que engolir, hein? Mais, mais! Tem que engolir? Tem que engolir, mano. Vai! Tá lá, Raquel, meu. Tá azedo. Tá verde ainda, galera. Tá bom! Ai, vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Estamos aqui agora, está empatado o nosso placar. Não sei quantos e tal, a produção falou que está empatado. Tá empatado. 3x3. 3x3? Então vamos lá, estamos aqui com a nossa querida amiga... Reparei minha unha. Rebeca. De novo. Eu tenho que falar o quê? Que quer ser baterista, né? Eu quero ser baterista. Uhul! Cabelo verde aqui. Estamos aqui com o nosso querido amigo Esdras. Esdras. Esse aqui é o prêmio das equipes, ó. Vamos dividir todo mundo aqui, ó. Onde é? 3x3? Foca aqui, foca. Não, esse é o prêmio de vocês. É 3x3. Última pergunta, a nossa querida amiga aqui. Última pergunta, a nossa querida. Quase que eu dou uma ruminada agora. Nossa, querida amiga aqui. O limão tá voltando pra cá. Esse limão não foi uma boa ideia. Vamos lá. Qual é o maior salmo da Bíblia? Valendo. Calma. Ah, te escutou. Rebeca, a resposta? O maior salmo da Bíblia é 119. Uhul! E as meninas ganharem! Vamos lá. Nessa primeira edição do nosso programa, as meninas saem vitoriosas. Não foi dessa vez, mas olha, nossos caras vão se melhorar e só vão ler a Bíblia, tá? Próximo programa. Fala de brigar com a bolsa. E pode comer a cebola, vai. Para de brigar com a cebola. Ai, pode não fazer a cebola. Pode comer a cebola, né? Ó, que é. Vai, bota. Tem que comer tudo, tem que comer tudo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não se esqueça de dar o like, se inscrever e compartilhar o nosso canal. E é isso aí, galera. Seja membro do nosso canal e até o próximo programa! Tchau, 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 tchau!